Eu sou desprez Granny, desprez Granny Bom galera, vocês já viram o que eu falei O vídeo de hoje é Granny, na nova atualização Bom, tava aqui no rádio, vou pôr um pra si Fica mentira, vou pôr no meu Porque eu não sei o que eu sou Bom galera, eu não estou com a câmera Porque a câmera me atrapalha de vez em quando Então câmera nenhuma vai ficar me atrapalhando E bom galera, eu estou com a camiseta do Mbappé Mas depois no final do vídeo eu mostro Bom galera, vamos Já estamos renascendo aqui, já estamos Primeiro dia A gente tem 5 dias pra escapar da casa dessa velha maluca Ai, tô acordando de uma festa, tô bêbado Tô bebim da Silva Espera, não era assim que era não Eu lembro que tinha normal Ah não Fica muito difícil Cada dia que passa fica mais difícil do que o universo Filha da mãe, velho Vai ficar atrás de mim A cola Vai, deixa eu passar Mano, essas caixas me atrapalham E eu tenho Eu odeio 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 Tá pega Achei aqui uma parte do Parece que estava bugado aqui, né Galera, tá bugado E sabe por que que tá bugado? Porque eu coloquei no mais Bom, mas Eita, tá meio bugado isso daqui Tem que deixar de bugar um pouquinho Ae, moleque Isso daqui eu vou precisar depois Dos pros grinding Dos pros grinding Sai, Granny A Granny não vinha Aqui, né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui debaixo Não tem nada aqui debaixo Então eu vou ter que fazer barulho aqui Não, eu fiz barulho ali Eu tentei passar ali Sem fazer barulho Eu acho que tá meio bugado Eu vou pôr um pouco aqui Pra eu girar mais rápido Gente do céu Eu tenho que ter controle dessas coisas Velho Eu vou ter que deixar aqui mesmo Mano, eu vi um vídeo Que tem 10 momentos engraçados em Granny Mano, depois Granny Eu adorei Oi Granny Tchau Granny Tchau Granny Até mais Falou pra você Falou Claro que não, né gente Eu vou lá pro carro Falou e deixe, meu irmão Deixa eu ver se alguém não tá vindo Eita, Cristo Do you want to play hide and sit? Gente, eu tenho que ter controle dessas coisas Não tem nada mais Gente, eu vou ter que fazer barulho aqui Velho do céu Velho do céu Eu não tô aqui Ae, consegui uma coisa Mano, tá muito bugado esse jogo, velho Mano Mano, olha até onde eu cheguei Ai, que susto Olha o bastão dela Olha o bastão dela Mano, tá vindo Mano, tá vindo Agora que eu tô muito bom nesse jogo Não tem como ela me bater mais Se eu morrer eu desisto desse jogo Não, é sério Eu desisto, velho Olha onde eu cheguei Eu não consegui fazer nada Mas eu tô prestes Vamos esperar um pouquinho Mano Tô com um pedaço da shotgun aqui Não, merda Era pra eu ir lá Agora não tem nada pra eu fazer barulho Olha aqui Tá peguei, tá peguei Desbugou um pouquinho aqui Mas vambora Velho É sério Ai, 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 ai Eu tô com medo, tô com medo Mano, eu tô com medo E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo De coração Deixa o like, se inscreve Pra ter a parte Pra partida Pra ter a parte 10 Pra ter a parte Ela põe uma armadilha em cima de outra armadilha Merda Sá Tá com o marguito Tá aqui, tá aqui Mano, eu consegui passar de tudo Eu passei de tudo Cheguei até aqui, mano Então merece o like Por ter a coragem De fazer tudo isso Que nenhum youtuber Fazer Fizesse isso Bom, não sei falar direito Mas é isso aí É isso aí que vocês ouviram E eu tô com medo E eu tô com medo que ela pôs uma armadilha E eu não vejo essa armadilha E cai na armadilha Tá Nossa, velho Eu tô com medo Danado De eu abrir isso daqui Que ver um palhaço Ou alguma coisa de ruim Sabe Não tô brincando Nunca vai ter isso Meu Deus Mas isso não sobe Pra não Não sobe Porque Granny Granny Papá Eu passei sem fazer barulho Antes fiz as Ah, vocês tinham aqui É de boa Dá pra passar Não dá Deixa eu ver Não, eu não quero testar Isso aqui não Fazer barulho Aqui Eita, eita, eita Tá meio bugado, velho Mano, vocês viram? Apareceu um pouco Dois segundos de cabeça pra baixo Voltou Mano Ai, mano Tô morrendo de medo Não era bugado Desse jeito Olha, não Tô chego Tchau, Granny Sai Bora Ela não me viu Ela não me viu Essa Granny Essa Granny não é de nada Essa Granny não é de nada, velho Essa Granny Ai, mano Ah, não É nadinha, velho Que sacanagem Agora eu vou ter que fugir pelo banheiro Uh, parou de bugar Vai, 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 vai Mãe, tá muito bugado. Merece like. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Ah, moleque. Não é que eu sou bom mesmo? Pra sentir tudo isso. Tá muito fácil. Eu acho que eu vou desistir de jogar com ele. Porque tá muito, muito, mas muito fácil. Galera, eu acho que tá muito fácil. Então eu vou desistir. Desisto, porque essa agora não é de nada. Se vier alguma coisa de ruim, eu desisto. E o vídeo vai acabar de sério, velho. Deu a chave verde, é coisa boa. Tem, 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 tem. Eita, sai daqui. Gente do céu. Você não é convidada pra minha casa. Minha casa é essa. Tô tranquilo aqui. No fundinho da minha casa. Tô aqui, ó. Vou até dormir. Tchau, boa noite. E bom, galera. Esse era o objetivo do jogo. Não sei. Mas eu tô tão bom. Eu acho que eu vou desistir de jogar com ele. Esse vai ser o final. Essa vai ser a metade. E no próximo vídeo vai ter a segunda parte. Inteira. Porque eu vou viajar. Vou fazer um... Agora ir. Vou até aqui. Tchau.